E agora, com muito orgulho e com muita emoção, nós daremos início a essa cerimônia e vamos ouvir agora o nosso glorioso Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 Mas a determinação do governo, do presidente Michel Temer, tem sido de fortalecer as políticas públicas e especialmente as sociais, as políticas públicas que visam ir ao encontro desta melhoria. E como Ministério das Cidades, é uma relação quase que de irmandade com a Caixa Econômica Federal, porque são os nossos operadores em todos os municípios, os 5.570 municípios por todo o Brasil. E são vocês, servidores da Caixa, que nós precisamos que tenham aqui fortalecida essa expectativa, essa esperança de que teremos sim um ano de 2018 muito melhor. Um ano de mobilidade urbana, porque aqui saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades e melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico, esgotamento sanitário, que o Brasil tem um desafio gigantesco. E aqui temos várias entidades que nos acompanham, que cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. E são vocês que nos ajudam, são vocês que chegam lá para fiscalizar, para poder orientar e para poder acompanhar essas obras. São quase 85 bilhões de reais em orçamentos, seja de FGTS, seja de OGU, para que nós possamos aplicar para o bem dos brasileiros. E também não poderemos deixar de falar sobre o Minha Casa e a Minha Vida. É o programa que o presidente Michel Temer tem me orientado e tem me determinado que nós possamos ter um desafio ousado e arrojado para o 2018. E contamos com vocês, servidores da Caixa, que nós haveremos de fortalecer para que a gente consiga, sim, com metas arrojadas, presidente Gilberto, com metas ousadas levar mais moradias para gerar emprego, para distribuir renda na construção dessas moradias. E aqui temos a SEBI, que temos a INC, que temos entidades que estão aqui acompanhando de perto e na expectativa do setor da construção civil, que é o que mais gera emprego no nosso país. E vamos fortalecer e precisamos de cada um de vocês, para que a gente consiga, sim, fazer com que essa determinação do presidente Michel, aqui em Brasília, chegue a cada uma dessas cidades em todo o Brasil. E que os nossos objetivos de 2017, que já foram ousados, possam ser ampliados e possam ser alcançados e até mesmo ultrapassados em 2018. Porque os brasileiros precisam de todos nós. E a Caixa, junto ao Ministério das Cidades, eu não tenho dúvida que farão de todo o seu esforço para que cheguemos a cada família brasileira, levando água tratada, esgotamento sanitário e, fundamentalmente, a moradia. O Minha Casa Minha Vida. São programas essenciais para a melhoria da economia, para a recuperação da economia, para a geração de empregos. E, é claro, sob o âmbito do programa Avançar, temos enormes desafios. Mas contamos com o senhor, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que nós possamos destravar todas as etapas burocráticas, todas as preocupações com os empréstimos que são concedidos pelos prefeitos, que tanto nos procuram e tanto nos demandam, porque são a parte mais frágil do Pacto Federativo Brasileiro. E que precisa dos braços, precisam das pernas do governo federal, para que nós possamos chegar com recursos, com empréstimos, com investimentos em cada um dos 5.570 municípios. E eu tenho absoluta convicção que o Ministério da Fazenda, na pessoa do ministro Henrique Meirelles, haverá de nos ajudar, de nos suportar e de nos dar total apoio para que nós consigamos, sim, fazer do Avançar, retomar obras, são mais de 70 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida, que buscamos retomar, mas também levar recurso, levar empréstimos, levar cada vez mais emprego e renda para os municípios brasileiros, através dos governos, dos estados, dos prefeitos municipais ou dos empreendedores que estão ávidos para que a nossa economia seja retomada, cada vez com mais punjança, cada vez com mais força, para que nós tenhamos, sim, efetivamente alcançado os nossos objetivos, que é a melhoria de vida das famílias brasileiras. Então, é com muito prazer que participo aqui deste evento da Caixa, mas de deixar essa mensagem. Aqui nós temos essa determinação, essa força, essa garra do nosso presidente Michel Temer, mas que seja ela transmitida a cada um de vocês, que pelo Ministério das Cidades, por todos os ministérios da Esplanada Federal, nós tenhamos na Caixa, estes homens e mulheres que tanto respeitam, que tanto levam com orgulho este nome no peito, mas levem nas suas mãos com esforço, com trabalho e com dedicação, porque o brasileiro precisa muito de todos nós. Parabéns, um excelente evento e um bom dia a todos. Obrigado, ministro Alexandre Baldi. E neste momento, fará uso da palavra o ministro da Fazenda, senhor Henrique Meirelles. Obrigado. Bom, como já disse o presidente Gilberto Oc, é uma satisfação enorme que já estamos aqui pelo segundo ano consecutivo. E gostaríamos, então, de saudar o presidente da República, Michel Temer, que está liderando toda esta mudança e a transformação no país, ministro Alexandre Baldi, o presidente Gilberto Oc e saudar os vice-presidentes da Caixa, diretores, superintendentes, os gestores nacionais e regionais, todos os funcionários presentes, a imprensa, senhoras e senhores. Muito importante nós reconhecermos aqui o que foi feito durante o ano pela Caixa Econômica. Em primeiro lugar, trabalhando na maior eficiência da empresa e do país, através do corte das despesas administrativas, visando uma maior eficiência de gestão e uma maior eficácia, venda de ativos e um foco cada vez maior nas suas atividades principais. Dentro disso, a Caixa trabalhou na mesma direção com que estamos trabalhando no país, com programas, portanto, de ganho de eficiência, com revisão do dimensionamento da rede e das filiais e representações com automação e melhoria e inovação nos processos. Esse é o caminho da modernidade para o sistema financeiro, para o sistema produtivo e para o país. E é muito importante que isto, que foi anunciado e programado no ano passado, hoje nós concluímos que está em implantação, está sendo feito. E eu gostaria de mencionar algumas conquistas objetivas da Caixa. O presidente Gilberto Hockey acabou de mencionar o melhor resultado financeiro da história da Caixa. Ficamos confiantes e estamos aguardando aí a divulgação do resultado, mas já antecipando, portanto, um resultado excelente e já refletindo todas as suas melhoras. A aprovação do novo Estatuto da Caixa Econômica Federal, que inclui a Constituição de Comitês Independentes, visando melhorar a governança da Caixa. Isso é fundamental. Um avanço extraordinário, de novo, em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, de modernização e de maior produtividade. E também avançando na modernização do atendimento ao cliente, com jornadas digitais em diversos segmentos. Isso é fundamental e é absolutamente crucial neste mundo competitivo moderno, cada vez mais digitalizado. Então, a Caixa Econômica, que tem essa presença nacional, essa rede extraordinária de agências no Brasil, com, agora, cada vez mais o uso do instrumento digital, vai poder cada vez mais reforçar e melhorar a sua presença e o seu serviço ao cliente e ao país. Vamos falar um pouquinho agora sobre a economia brasileira, porque, afinal de contas, a Caixa Econômica financia o consumo, o investimento, seja o investimento residencial, comercial, seja o investimento das empresas e, portanto, está inserida dentro da economia brasileira diretamente. Vamos comparar o que aconteceu no país entre o início do governo do presidente Michel Temer e agora. Em maio deste ano, o crescimento do produto interno bruto brasileiro em 12 meses tinha sido, na realidade, negativo. Uma queda de 5,2% em 12 meses. Isso é impressionante. Uma produção nacional que cai 5,2% em 12 meses. Era o que tinha acontecido de maio de 2015 a maio de 2016. A produção industrial tinha caído 7,3% e o comércio 10,2%. Portanto, o país estava passando pela maior recessão da história, maior do que a da Grande Depressão de 1929, 30, 31. Os dados do setor financeiro eram péssimos. A inflação acumulada estava em 9,6%, juros selic em 14,25% e o risco Brasil em 360 pontos, encarecendo a tomada de recursos pelo país, pelas empresas brasileiras e pelo Tesouro Nacional. Após poucos meses de trabalho, já no segundo semestre do ano passado, a confiança começou a melhorar. Ainda no segundo semestre de 2016, melhor dizendo. E já estava claro que o país estava na direção certa, apesar de que existiam muitas dúvidas, por exemplo, se as reformas que estavam sendo propostas seriam aprovadas. Existia uma dúvida muito grande se, por exemplo, o teto dos gastos públicos, que foi fundamental no reestabelecimento da confiança no país, na economia e no crescimento e na queda do risco, se isso seria aprovado. Foi. Foi aprovado. Aqui, trabalho firme, a liderança do presidente. Foi aprovado o teto e o país começou aí a entrar numa rota, seja de aprovação das demais reformas que eu vou mencionar. Tudo isto hoje é passado. De acordo com os últimos dados disponíveis, nos últimos 12 meses, o comércio cresceu 8,7%. É um crescimento forte, impressionante. A produção industrial, divulgada hoje de manhã, no mês de dezembro apenas, em um mês, cresceu 2,8%. São números muito fortes. A queda da inflação foi igualmente impressionante. O IPCA acumulado, como sabemos, em 12 meses, de 2,95%, o menor desde 1998. A inflação foi a menor desde 1998. E um dado que, muitas vezes, não está sendo muito divulgado. A inflação que é mais importante para aqueles de renda mais baixa, ou a inflação medida, daqueles itens da cesta de consumo e das classes de renda mais baixa, essa inflação foi ainda menor. Foi a menor da história do país. Menos de 2%. Os juros da Selic, como sabendo, 7%. O risco Brasil caiu de 360% para 145%. Na época, se questionava muito também o mercado de trabalho. Desemprego estava crescendo e o Brasil estava perdendo vagas de trabalho. É normal que, num processo de recuperação econômica, existe uma certa defasagem entre o início da retomada econômica e a queda do desemprego, portanto, o aumento do emprego. O Brasil começou a crescer forte já no primeiro trimestre de 2017. No entanto, se esperava a maior parte dos analistas que o emprego começasse a se recuperar no segundo semestre do ano passado, mas, na realidade, já começou no final do primeiro semestre. Reagiu bem, reagiu forte. Nos últimos 12 meses, foram geradas, segundo agora dados do PNAD, estávamos estimando aí 1.7 ou números nessa base, foram criadas 1.850.000 vagas de trabalho no país. Ficou claro que o crescimento chegou e está disseminado pelos diversos setores de atividade. Qual será, portanto, o crescimento dos próximos anos? A nossa previsão é que o país vai crescer forte em 2018, cerca de 3%, e vamos continuar nesse ritmo de crescimento nos anos seguintes. Evidentemente, partindo do pressuposto de que haverá uma continuidade, continuidade desse amplo conjunto de reformas que o presidente certamente vai mencionar, acredito, que eu vou passar rapidamente sobre isso, mas falando apenas enumerando tudo aquilo que foi feito, seja na reforma trabalhista, por exemplo, fundamental para o país, além do teto de gastos, e as reformas, e aqui sim, eu vou elaborar um pouquinho mais, as reformas relacionadas ao crédito. Em primeiro lugar, a criação da letra imobiliária garantida, a duplicata eletrônica, a universalização das formas de pagamento e o cadastro positivo. Nós vemos aí um amplo conjunto de reformas revolucionando o crédito no Brasil. E a reforma da TLP, que cria um alinhamento entre o custo de financiamento do crédito público e do BNDES. Isso aumenta o poder da política monetária do Banco Central, fazendo com que os juros fiquem mais baixos para todos, e não apenas para alguns clientes daquele banco. Portanto, é muito importante que nós olhemos tudo isso. Vejamos o cadastro positivo, por exemplo. Hoje, alguém que quiser fazer parte do cadastro positivo, tem que cumprir toda uma burocracia. Com essa mudança, será automático, a não ser que alguém opte por não querer divulgar que ele é um bom pagador. Aí é outra história. Mas, hoje, é automático, será automático que todos passam a ser parte do cadastro positivo, tal qual a questão também da duplicata eletrônica, que é fundamental, porque isso vai dar segurança. Vocês são, em última análise, credores. E é importante ter certeza que quando a duplicata é apresentada na agência da Caixa Econômica, tenha certeza que aquela duplicata de fato está livre e é válida, e foi aceita, ou qualquer recebível. A duplicata eletrônica vai garantir, porque será uma central nacional de registro de recebíveis. E todo o conjunto de mudanças que nós chamamos de microeconômicas, que visa aumentar a produtividade do Brasil, como, por exemplo, o Isocial, o SPED, e o Portal Único do Comércio Exterior. agilizando toda a parte de registro, de pagamento de obrigações, trabalhistas, tributárias, etc., e também diminuindo o tempo de processamento de exportação e importação em mais de 50%. Tomadas em conjunto, tudo isso vai aumentar a capacidade do país de crescer. Crescer por mais tempo a taxas mais altas, com maior produtividade. O que significa produtividade, em última análise? É muito simples. É que cada um, trabalhando o mesmo número de horas, produz mais. Portanto, o país produz mais e cada um tem uma remuneração, pode ter uma remuneração melhor. Aumenta a renda nacional. Portanto, é importante mostrar que as condições mudaram, que houve transformações importantes no país e que continua havendo nesse processo. sabemos que temos que continuar trabalhando, avançando na agenda de reformas. Temos aí a grande reforma da Previdência Social, que, em última análise, visa garantir que todos os brasileiros tenham certeza que vão receber a sua aposentadoria. Por quê? Porque o problema é que muitos países que têm essa trajetória de gastos da Previdência Social, que nós temos ainda no Brasil, tiveram dificuldade em pagar e alguns Estados brasileiros chegaram perto disso no passado. Mas alguns países, por exemplo, do sul da Europa, cortaram o valor da aposentadoria várias vezes, o que é um desastre. Isso não vai acontecer no Brasil. Além de que a nova Previdência estabelecerá uma maior igualdade, uma maior justiça na distribuição de benefícios de pensões. Portanto, acredito e temos certeza de que teremos muito boas surpresas nos próximos anos. E, dentro desse quadro, a Caixa Econômica tem, cada vez mais, um papel fundamental. E, para isso, a melhoria de governança da Caixa, os ganhos de produtividade, os combustíveis, etc., são fundamentais para que, de fato, o país continue a ter o seu financiamento de consumo, de investimento, etc., cada vez mais irrigado e custo do crédito caindo. E, para isso, é fundamental que a Caixa, de fato, seja um competidor cada vez mais forte, cada vez mais aguerrido e cada vez mais eficiente no mercado financeiro nacional. Muito bem, com isso, certamente, a Caixa vai também mostrar excelentes resultados financeiros, o que é sempre uma boa notícia para o Tesouro Nacional, não há dúvida, além de também ser para os funcionários e os manados clientes da instituição. Portanto, isso será uma boa notícia, meus parabéns a todos, vamos continuar trabalhando, porque é essa a direção, parabéns ao presidente Michel Temer por todas as mudanças no país, parabéns a todos vocês, gestores da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica cada vez mais vai ser um componente, um ator muito forte desta trajetória que o Brasil vive hoje de cada vez maior crescimento, maior força e, em última análise, gerando mais renda para todos os brasileiros. Muito obrigado. Neste momento, chamamos o presidente Michel Temer. Eu quero cumprimentar com muito gosto o ministro Henrique Meirelles, o Gilberto Roque, o Alexandre Baldi, senhoras e senhores executivos e gestores da Caixa e quero desde já e reiterando que é a segunda vez que eu compareço a um encontro desta natureza onde eu percebo sempre uma vibração, digamos assim, muito positiva. Portanto, é uma alegria compartilhar com o Gilberto Roque, com os senhores e as senhoras esta ocasião. Eu quero até, saindo aqui um pouco do discurso escrito, relembrar e até peço desculpas se eu já contei isso na outra oportunidade que de vez em quando a gente começa a repetir os mesmos fatos, mas quando eu era criança, muito criança, oito, nove anos, sete anos, eu morava numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo e um dos prédios que mais chamavam a atenção na minha pequena cidade era o prédio da Caixa Econômica Federal. Chamava a atenção por dois fatores. Um primeiro é que o meu pai, atento ao futuro dos filhos, ele fazia uma chamada caderneta de poupança e lá todo mês ele ia depositar uma pequena importância para os filhos e de vez em quando me levava e dizia, olha, estou depositando aqui na Caixa Econômica Federal uma importância para o seu futuro. E eu desde então observava Gilberto Roque aquela organização interna, os servidores da Caixa, aquela disciplina, aquilo chamava muito a minha atenção e por isso ao longo do tempo a ideia de Caixa Econômica para mim sempre foi uma Caixa, sempre foi uma ideia de um banco, digamos assim, que tem uma função de natureza financeira econômica, mas também uma função social extraordinária. Na minha ideia até sempre prevaleceu ao longo do tempo a ideia de um órgão voltado para o social, como se fosse uma longa manos do governo federal no sentido de promover a redenção social do nosso país. E aqui, quando eu ouço o nosso ministro Baldi, quando eu ouço o Gilberto Roque, quando eu ouço o ministro Meirelles, eu vejo que esta é uma realidade concreta, palpável, sensível, perceptível, porque vejam, é claro que ao longo do tempo a Caixa Econômica no Tocante é o Minha Casa, Minha Vida, que é um programa, convenhamos, exitoso em função das carências do povo brasileiro, contratou mais de 5 milhões de unidades que a grande maioria já entregue e outras tantas a serem entregues. E é um programa que não parou. O nosso Baldi revela que só neste ano, não é, Baldi? Nós teremos cerca de 600 ou 700 mil novas unidades contratadas, sendo que 50 mil delas se destinam aos trabalhadores da área rural. O Zé Carlos Martins que está aqui pode comemorar este fato, porque sobre sobre o ângulo, sobre o ângulo social, tem uma importância extraordinária. Mas há uma outra vertente deste ângulo social, que é prestigiar a construção civil. E a construção civil é um dos setores que mais emprega no nosso país. Por isso que esta atuação da Caixa Econômica e do Ministério das Cidades tem esta vertente saudável, não só para o efeito da, digamos assim, para o efeito social, afinal, vai alcançar os mais carentes, mas também vai gerar empregos e, portanto, gerar desenvolvimento especial para o nosso país. E é interessante, eu ouço sempre com muito agrado estas afirmações todas do nosso ministro Baldi, do Oc, do Meirelles, e sempre pergunto, interessante, nós este ano nós estamos entrando num período eleitoral, não é? Haverá disputas, controvérsias, contrariedades, contestações e é natural que alguns, digamos assim, apoiem o que o governo fez, outros não apoiem. E ao não apoiarem, haverá onde, na verdade, contestar o que o governo fez. mas pelo relato que o Baldi e o Meirelles fizeram, é interessante, quem quiser contestar as obras do governo, terá que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos públicos, porque eu quero gastar à vontade, eu não me importo com o que acontece, quanto à responsabilidade fiscal ou não. Eu quero, por exemplo, no tocante ao ensino médio, eu quero aquele ensino médio anacrônico, superado, dispensável, que se fez no passado e que não se faz agora. Basta ressaltar que cerca de 500, ainda recentemente, nós lançamos 500 mil vagas no ensino em tempo integral. Aqui no Brasil é uma novidade, na Europa e em outros países já não é mais novidade, mas aqui é novidade, nós queremos ampliar cada vez mais. Mas eu digo, quem quiser contestar o governo, haverá de dizer, nós somos contra esse ensino médio, esse ensino médio mais moderno, mais adequado para a sociedade atual. Há verá de dizer, certa e seguramente, que é contra a modernização trabalhista, que gerou empregos. Quando o Meirelles fala em mais de um milhão em tantos postos de trabalho, ele está falando exatamente dos efeitos de uma política econômica, por ele conduzida, e sua equipe, mas também por força da modernização trabalhista, das modificações legislativas que nós fizemos. Quando o Meirelles fala da inflação, quem quiser opor-se ao nosso governo, terá que dizer, olha aqui, viu, Gilberto Locke, eu sou contra esses ridículos 2,95 de inflação, eu quero uma inflação de 10,28, 11 pontos. Quem haverá de dizer também o seguinte, eu sou contra esses juros mínimos aí de 7%, com tendência até a diminuir, eu quero aqueles juros de 14,25. Eu sou contra esta abertura enorme de postos de trabalho, ora, carteiras assinadas, ora, não carteiras assinadas, mas significando que se há novos postos de trabalho, é porque há confiança no país. Eu sou contra, por exemplo, a Bolsa de Valores ter atingido um pico de 85 mil pontos, 85 mil e 600 pontos, ainda no dia de ontem, era de 84 mil e 800 pontos, eu sou a favor da manutenção daqueles 65 mil pontos, portanto, sou a favor da falta de credibilidade no país. Eu sou contra aquilo que eu e Meirelles vimos lá em Davos, um interesse extraordinário dos investidores estrangeiros, não só apenas aqueles que investem, mas os que querem investir no nosso país. Então, com isso, eu estou a significar que, na verdade, este governo, que não é um governo de quatro anos, nem de oito anos, um governo de um ano e meio, um ano e oito meses, fez o que o Brasil precisava. E, neste particular, a Caixa Econômica Federal teve sempre um papel, Gilberto Rocha, extraordinário. E eu percebo, vindo aqui pela segunda vez, neste encontro de todos os servidores, penso que todos, ou a grande maioria dos servidores da Caixa Econômica Federal, eu, olhando os senhores e olhando a atividade da Caixa, eu vejo por que que a Caixa Econômica, digamos assim, é revelada por aquele vídeo muito significativo. Ou seja, as pessoas têm orgulho de pertencer à Caixa Econômica Federal. Volto a dizer, pelo trabalho econômico e financeiro que faz, mas, igualmente, pelo trabalho social. Portanto, para chegar onde chegamos, para recolocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, o nosso governo tem contado sempre com a inestimável parceria da Caixa Econômica Federal. Portanto, em face das minhas palavras, eu posso dizer, sem medo de errar, que todos sabemos que a vocação da Caixa, ela transcende, ela supera em muito, a de um banco comercial, como acabei de revelar. Sua contribuição para o bem-estar de tantos brasileiros tem sido, ao longo do tempo, da maior relevância. Eu me recordo até da alegria que eu via, Roque, quando nós liberamos o fundo de garantia, aqueles 44 bilhões que nós injetamos na economia. eu cheguei a visitar momentos em que os mutuários, enfim, os donos dessas contas iam à Caixa Econômica e que eram atendidos sorridentemente pelos servidores da Caixa e sorridentemente sacavam o seu dinheiro para injetá-lo na economia brasileira. E agora ainda, convenhamos, nós estamos lançando o pagamento das cotas do PIS, que pode colocar um bilhão e seiscentos milhões de reais em circulação, como de igual maneira o PASEP. Nesses casos todos, a Caixa foi fundamental para levar adiante operações de enorme complexidade. e eu quero também ressaltar aqui a cooperação que a Caixa teve na execução de avançar parcerias, que é uma das principais iniciativas do nosso governo para modernizar a infraestrutura do país. Este avançar parcerias, na verdade, trouxe mais segurança jurídica e tem atraído investimentos para projetos de grande envergadura, todos vitais para realizar o vasto potencial econômico do nosso país. Então, eu quero dizer o seguinte interessante do nosso governo, já vou concluindo, não é? Nós temos uma, em primeiro lugar, uma harmonia muito grande entre os ministros. Os ministros trabalham conjugadamente e de igual maneira aqueles que estão na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, e aqui, quando vejo, Gilberto Wock, os servidores todos da Caixa reunificados para um dia de trabalho, eu verifico, mais uma vez, reitero, mais uma vez, a ideia de que é exatamente esta conjugação de esforços, porque, entre parênteses, digo eu, não é apenas o presidente da República que faz tudo no país, não é apenas o ministro. O ministro Baldi faz um trabalho extraordinário, de igual maneira, o ministro Meirelles, o Gilberto Wock, mas este conjunto, esta conjugação, esta crença de que todos trabalham pelo Brasil e pelo bem-estar dos brasileiros, que leva o país adiante. Então, na medida que nós nos desenvolvemos no ano passado e vamos nos desenvolver muito mais neste ano, eu tenho certeza que o trabalho que os senhores realizarão no dia de hoje estabelecerão planos, meios, modos, fórmulas para ajudar cada vez mais o nosso Brasil no plano econômico e financeiro e igualmente no plano social. Meus cumprimentos. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão aqui. Muito obrigado. Presidente, obrigado, senhores. Pediria que vocês ficassem nos lugares que a gente vai dar continuidade, só um minutinho. Você acompanhou ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na abertura da Convenção Caixa 2018, encontro que reúne gestores do banco. Participaram também os ministros das cidades, Alexandre Baldi, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo o ministro da Fazenda, o Brasil vai crescer forte em 2018, cerca de 3%, partindo da ideia que haverá continuidade na agenda de reformas iniciada pelo governo. O presidente Michel Temer destacou a função social da Caixa Econômica Federal, como as contratações do programa Minha Casa, Minha Vida, atendendo a população necessitada e gerando empregos e desenvolvimento por meio da construção civil. Temer também citou a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a queda na inflação. Segundo ele, avanços realizados pelo governo federal em sua gestão. Segundo ele, com pouco mais de um ano e meio, o governo fez o que o Brasil precisava para crescer e se desenvolver. E a Caixa Econômica teve participação importante nisso. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. E a Caixa Econômica.